Clúbito Brega Eu sou inteligente, bom nível social Sou carinhoso, intelectual Sou um moreno alto, bonito e sensual Estou à procura do seu coração Eu sou inteligente, bom nível social Sou carinhoso, intelectual Você vai gostar, vai gostar, vai gostar Você vai se ligar, se ligar Você vai se amarrar, se amarrar O meu coração não pode esperar Você vai gostar, vai gostar, vai gostar Você vai se ligar, se ligar Você vai se amarrar, se amarrar O meu coração não pode esperar O meu coração não pode esperar Não pode esperar, não pode esperar O meu coração, o meu coração Não pode esperar, não pode esperar O meu coração Sou um moreno alto, bonito e sensual Estou à procura do seu coração Eu sou inteligente, bom nível social Sou carinhoso, intelectual Sou um moreno alto, bonito e sensual Estou à procura do seu coração Eu sou inteligente, bom nível social Sou carinhoso, intelectual Você vai gostar, vai gostar, vai gostar Você vai se ligar, se ligar Você vai se amarrar, se amarrar O meu coração não pode esperar Você vai gostar, vai gostar, vai gostar Você vai se ligar, se ligar Você vai se amarrar, se amarrar O meu coração não pode esperar O meu coração, o meu coração Não pode esperar Não pode esperar O meu coração, o meu coração Não pode esperar Não pode esperar, ô meu coração Me apaixonei por você, louca mulher, louca mulher Te dei tudo que eu tinha, amor, amor, pra você me querer Me apaixonei por você, louca mulher, louca mulher Te dei tudo que eu tinha, amor, amor, pra você me querer Te dei carinho, amor, te dei paixão Na corrente do amor, foi tudo um sonho, foi tudo ilusão Você zombou de mim, brincou com meu coração Você me traiu com outra mulher, me deixou na mão Você me traiu com outra mulher, me deixou na mão É sapatão, sapatão, sapatão É sapatão, sapatão, sapatão Eu perdi você pra outra mulher Eu perdi você pra outra mulher Eu perdi você pra outra mulher Jacaré É sapatão, sapatão, sapatão É sapatão, sapatão, sapatão Me apaixonei por você, louca mulher, louca mulher Te dei tudo que eu tinha, amor, amor, pra você me querer Te dei carinho, amor, te dei paixão Na corrente do amor, foi tudo um sonho, foi tudo ilusão Você zombou de mim, brincou com meu coração Você me traiu com outra mulher, me deixou na mão Você me traiu com outra mulher, me deixou na mão É sapatão, sapatão, sapatão É sapatão, sapatão, sapatão Eu perdi você pra outra mulher Eu perdi você pra outra mulher Jacaré É sapatão, sapatão, sapatão É sapatão, sapatão, sapatão Eu perdi você pra outra mulher Jacaré É sapatão, sapatão, sapatão É sapatão, sapatão, sapatão Eu perdi você pra outra mulher Eu perdi você pra outra mulher Procure uma menina Bonita e carinhosa Seja inteligente Educada e gostosa Procure uma menina Bonita e carinhosa Seja inteligente Educada e gostosa Pra ficar Só pra ficar amor Comigo assim Carinho juro não vai faltar Só pra ficar amor Comigo assim Carinho juro não vai faltar Vai se rolar Se rolar Um papo mais sério Eu não vou esconder Que o nosso amor Pra ser sincero Tem que ser Selado, registrado, avaliado Rotulado, carimbado Se quiser, se quiser me amar Selado, registrado, avaliado Rotulado, carimbado Se quiser, se quiser me amar 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 Procure uma menina Bonita e carinhosa Bonita e carinhosa Seja inteligente Educada e gostosa Pra ficar Só pra ficar amor Comigo assim Carinho juro não vai faltar Só pra ficar amor Comigo assim Carinho juro não vai faltar Mas se rolar Mas se rolar Se rolar Um papo mais sério Eu não vou esconder Que o nosso amor Pra ser sincero Tem que ser Selado, registrado, avaliado Rotulado, carimbado Se quiser, se quiser me amar Selado, registrado, avaliado Rotulado, carimbado Se quiser, se quiser me amar 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 Se quiser não amar Quando eu te vejo Você faz em mim brilhar A loucura que é o amor Te quero sempre, seja onde for Você precisa conhecer O amor que eu sinto por você tem paixão Não posso viver sem seu amor Quero te amar, seja onde for Vem comigo, vem amor Ai se eu pudesse Um dia ter você pra mim Só te vejo em sonhos Não me deixe só assim Você precisa conhecer O amor que eu sinto por você tem paixão Não posso viver sem seu amor Quero te amar, seja onde for Vem comigo, vem amor Quando eu te vejo Você faz em mim brilhar A loucura que é o amor Te quero sempre, seja onde for Você precisa conhecer O amor que eu sinto por você tem paixão Não posso viver sem seu amor Quero te amar, seja onde for Vem comigo, vem amor Ai se eu pudesse Um dia ter você pra mim Só te vejo em sonhos Não me deixe só assim Você precisa conhecer O amor que eu sinto por você tem paixão Não posso viver sem seu amor Quero te amar, seja onde for Vem comigo, vem amor Vem amor 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 Vem comigo, vem amor O nosso amor é demais É só emoção quando estou com você Me enlouquece, me fascina de tanto prazer Deixo tudo de lado pra ficar com você Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo Eu te amo demais O nosso amor é demais É lindo demais É gostoso demais É como o sol de verão E aquece o meu coração É só emoção quando estou com você Me enlouquece, me fascina de tanto prazer Deixo tudo de lado pra ficar com você Eu te amo demais Te amo demais, amor, amor Teu cheiro suado me contamina Me ensina a viver, me ensina a te querer Louca paixão, adoro teu corpo e da tua boca Só quero provar do teu beijo, que coisa louca Eu amo você, te amo, te amo Eu amo você, te amo, te amo Eu amo você, te amo Vem comigo viver, vem me amar Minha louca paixão, vem provar Meu doce beijo é gostoso demais Tenho certeza que você vai gostar Vem comigo viver, vem me amar Minha louca paixão, vem provar Meu doce beijo é gostoso demais Tenho certeza que você vai gostar Eu amo você, te amo demais Eu amo você, te amo demais Teu cheiro suado me contamina Me ensina a viver, me ensina a te querer Louca paixão, adoro teu corpo e da tua boca Só quero provar do teu beijo, que coisa louca Eu amo você, te amo, te amo Eu amo você, te amo Te amo, te amo Eu amo você, te amo Vem comigo viver, vem me amar Minha louca paixão, vem provar Meu doce beijo é gostoso demais Tenho certeza que você vai gostar Vem comigo viver, vem me amar Minha louca paixão, vem provar Meu doce beijo é gostoso demais Tenho certeza que você vai gostar Eu amo você, te amo demais Eu amo você, te amo demais Eu te amo demais Eu amo você, te amo demais Eu amo você, te amo demais Eu te amo demais Eu amo você, te amo demais Vou sair, vou sair, a te procurar Vou sumir, vou sumir, até encontrar Vou sair, vou sair, a te procurar Vou sumir, vou sumir, até encontrar Aquela beleza que me fez sonhar Não aguento mais viver sem o seu olhar Vivo carente sem você Só quero te amar, só te amar Eu sinto que você está bem perto de mim Está bem perto de mim Me dá uma luz que eu vou, que eu vou te buscar Não me deixe assim Eu sinto que você está bem perto de mim Está bem perto de mim Me dá uma luz que eu vou, que eu vou te buscar Não me deixe assim Oh Karen, te amo, oh Karen Te quero, eu só quero te amar Oh Karen, te amo, oh Karen Te quero, eu só quero te amar Oh Karen, te amo, oh Karen Te quero, eu só quero te amar Vou sair, vou sair, a te procurar Vou sumir, vou sumir, até encontrar Aquela beleza que me fez sonhar Não aguento mais viver sem o seu olhar Vivo carente sem você, só quero te amar Só te amar Eu sinto que você está bem perto de mim Está bem perto de mim Me dá uma luz que eu vou, que eu vou te buscar Não me deixe assim Eu sinto que você está bem perto de mim Está bem perto de mim Me dá uma luz que eu vou, que eu vou te buscar Não me deixe assim Oh Karen Te amo Oh Karen Te quero Eu só quero te amar Oh Karen Te amo Oh Karen Te quero Eu só quero te amar Oh Karen Te amo Oh Karen Te quero Eu só quero te amar Eu só quero te amar Eu só quero te amar Oh Karen, eu só quero te amar Eu só quero te amar Oh Karen, eu só quero te amar Sou capimense de coração Não escondo não, sou capimense de coração Sou do ovo, sou da gema, sou de sangue e cor morena Sou parceiro, sou de fé, sou da ninga ou murulé Sou caboclo, sou mulato, capimense sou de fato Sou ribeiro, sou raimundo, verdadeiro e não confundo Sou capimense de coração Não escondo não, sou capimense de coração Tudo bem simples, tudo natural, amor perfeito, fruto tropical Ter um sorriso, pois é tão normal, nossa beleza é traduzida com astral Nossa beleza é traduzida com astral Sou capimense de coração Não escondo não, sou capimense de coração Sou do ovo, sou da gema, sou de sangue e cor morena Sou parceiro, sou de fé, sou da ninga ou murulé Sou caboclo, sou mulato, capimense sou de fato Sou ribeiro, sou raimundo, verdadeiro e não confundo Sou capimense de coração Sou capimense de coração Tudo bem simples, tudo natural, amor perfeito, fruto tropical Ter um sorriso, pois é tão normal, nossa beleza é traduzida com astral Tudo bem simples, tudo bem simples, tudo bem simples, tudo natural Tudo bem simples, tudo natural, amor perfeito, fruto tropical Ter um sorriso, pois é tão normal, nossa beleza é traduzida com astral Sou capimense de coração Não escondo não, sou capimense de coração Sou capimense de coração Não escondo não, sou capimense de coração Amor, você sabe que eu só penso em você Sol, chuva, praia, bronzeada é legal Se for com você, se for com você Nosso destinos foram traçados O nosso amor é rota estral Sol, chuva, praia, bronzeada é legal Se for com você, se for com você Nosso destinos foram traçados O nosso amor é rota estral Se você passa eu fico logo apaixonado E só quero você, só quero você Se vou a festa ou ao cinema, a legenda não é problema Eu só penso em você Se você passa eu fico logo apaixonado E só quero você, só quero você Se vou a festa ou ao cinema, a legenda não é problema Eu só penso em você Eu quero você, como eu quero Vou te amarrar Hum, eu quero você, como eu quero Eu só quero te amarrar Hum, eu quero você, como eu quero Vou te amarrar Hum, eu quero você, como eu quero Eu só quero te amarrar Amor, você sabe que o meu amor é só seu Eu só quero te amarrar Eu só quero te amarrar Eu só quero te amarrar O nosso amor é alto estral Se você passa eu fico logo apaixonado E só quero você, só quero você Se vou a festa ou ao cinema, a legenda não é problema Eu só penso em você Hum, eu quero você, como eu quero Vou te amarrar Hum, eu quero você, como eu quero Eu só quero te amarrar Hum, eu quero você, como eu quero Vou te amarrar Uh, eu quero você como eu quero, eu só quero te amarrar Uh, eu quero você como eu quero, vou te amarrar Uh, eu quero você como eu quero, eu só quero te amarrar Uh, eu quero você como eu quero, vou te amarrar A CIDADE NO BRASIL 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 Viajar nas ondas do teu coração CORAÇÃO Viajar nas ondas do teu coração É o máximo, é gostoso, é pura emoção Só de pensar em ficar com você Aumenta a adrenalina É puro prazer Viajar nas ondas do teu coração É o máximo, é gostoso, é pura emoção Só de pensar em ficar com você Aumenta a adrenalina É puro prazer Não posso ficar com você Não posso ficar sozinho Preciso do teu carinho Me dá um beijo gostoso Vou te fazer mulher Vem viajar comigo Sozinho eu não consigo Sozinho eu não consigo Me mostra o teu sorriso Vou te fazer mulher Minha mulher Viajar nas ondas do teu coração 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 É legal ficar com você É legal ficar com você É legal só olhar com você É legal fazer com você Adivinha o que? Sigo os teus passos pra ver Se você me der Sigo os teus passos pra não te perder Não posso mais ficar sem você Só é legal se for com você Sigo os teus passos pra ver Se você me der Sigo os teus passos pra não te perder Não posso mais ficar sem você Só é legal se for com você É chocolate É chocolate É chocolate fazer com você É chocolate É chocolate É chocolate fazer com você Não adianta vir com o Guaraná É chocolate fazer com você Tenho um gosto e não te quero mais É chocolate Sonhar com você É chocolate É chocolate É chocolate Fazer com você É chocolate É chocolate É chocolate Fazer com você Sigo os teus passos pra ver Se você me der Sigo os teus passos pra não te perder Não posso mais ficar sem você Não posso mais ficar sem você Só é legal se for com você Sigo os teus passos pra ver Se você me der Sigo os teus passos pra não te perder Sigo os teus passos pra não te perder Não posso mais ficar sem você Sigo os teus passos pra não te perder Sigo os teus passos pra não te perder É chocolate É chocolate fazer com você Tenho um gostinho de quero mais É chocolate Sonhar com você É chocolate É chocolate É chocolate Fazer com você É chocolate É chocolate É chocolate Fazer com você É chocolate É chocolate É chocolate Fazer com você É chocolate É chocolate É chocolate É chocolate Fazer com você É chocolate É chocolate É chocolate É chocolate É chocolate Sigo os teus passos pra não te perder O que é isso?